E aí pessoal, as pretas, olha o tamanho da carpa da preta pessoal Caramba, isso aí não é carpa preta, essa preta não é carpa não pessoal Olha aí Será que é preta essa carpa aí? Esse daí, essa preta Olha o tamanho disso pessoal Hum Olha aí, dá um metro tranquilo Olha aqui pra vocês verem Caramba, será que essa preta é carpa também? Esse tamanho aqui eu nunca tinha visto não, hein Olha aí O tamanho pessoal Olha aqui Eu tô achando que deve ser Pelos bigode Deixa eu ver se dá pra ver o bigode ou não, vamos ver Às vezes pode ser Estranho, viu galera, não sei não, viu